Muito bem, pessoal, estamos aqui para fazer mais um vídeo para vocês de um tema muito demandado pelos investidores, pelos assinantes, que fala sobre riscos. Há vários riscos de se investir em fundos imobiliários, o Marcos Corrêa está aqui para me lembrar. Vamos lá, Marcão. Vacância, revisional... Inadimplência, risco de crédito... Risco de crédito, tem vários riscos, mas eu acho... Risco econômico, né? Mas eu acho que há três riscos que a gente gostaria de evidenciar aqui para todos vocês. Mas antes de mais nada, Marcos Corrêa, seja bem-vindo mais uma vez. Muitíssimo obrigado, é sempre um prazer. Então vamos lá. Marcos, um risco que eu gosto de levantar sempre, eu diria que dos top 3, ele talvez seja o menor deles. A gente vai chegar de baixo para cima, como você gosta de fazer. Deixar o suspense no ar. Deixar o suspense no ar, mas é o risco da concentração. Ou seja, a pessoa gosta tanto de um fundo, ela começa a entrar tanto nas emissões daquele fundo, que quando ela percebe, ela está com 20%, 30%, 40% do seu patrimônio em um fundo. Esse é um risco que a gente não pode negligenciar, certo? Com certeza. Então, por mais que você goste de um fundo, cuidado para que você não fique altamente concentrado e não corra um risco e um dessabor depois. Então, às vezes o fundo é muito diversificado, você fala, não, eu vou ter só esse, eu vou ter muito cuidado com isso, porque vez ou outra você pode ter um problema com ativo, com uma gestão ou com uma emissão talvez mal sucedida ou mal articulada ali, que pode gerar alguma perda de valor. E a concentração vai fazer com que você tenha aquele sentimento de ter feito alguma coisa errada. Certo, Marcos? Exato, e eu acho legal a gente ter colocado concentração como, assim, mais abrangente, porque o risco de concentração nem sempre está só na mão ali do cotista, do investidor que montou a carteira dele. A gente pode colocar esse mesmo risco de concentração dentro do fundo. Ele pode estar concentrado em um inquilino, concentrado em um imóvel, concentrado em uma região ou concentrado em outras coisas, e todo tipo de concentração pode vir a trazer riscos. Inclusive, eu fiz um vídeo recente aí, há pouco tempo atrás, falando do RBRD. Tem uma história super interessante sobre essa questão de concentração em inquilino, concentração em região, tipo de imóvel, e você vê que trouxe vários riscos para o fundo, teve problemas ali dentro e problemas que poderiam ser mitigados caso o fundo fosse bem mais diversificado. Então, a diversificação é uma diluição de risco, ela traz segurança. A concentração, apesar de que se você conseguir concentrar em uma oportunidade e der muito certo, você vai ter aí um bom retorno, a concentração também traz muitos riscos, e ela potencializa o problema caso você tenha um problema. É isso aí. Mas eu quero reforçar que eu acho que o que eu mais vi, pelo menos no meu Instagram, é de pessoas que começaram a entrar numa emissão, foi entrando, foi entrando, foi entrando, aí o rendimento é alto, ele vai deixando, vai deixando. Ah, Barone, eu estou com um pouco desse fundo aqui. Quando você vai ver, o cara está com 40%, 45% num fundo só. Bom, Marcos, outro ponto, esse talvez um pouco mais polêmico, eu diria, é a questão do giro das posições. Eu não vou usar nenhum termo, ah, trade, fazendo trade com fundos imobiliários. Não, não é isso. É o giro mesmo. É a pessoa começar a querer atrás da melhor oportunidade, e aí ele não tem uma reserva de caixa, uma reserva de oportunidade, então ele vai vendendo dentro da própria carteira. Na minha visão, quando você começa a ter uma alta frequência do giro das posições da sua carteira de fundos imobiliários, você naturalmente caminha para uma carteira sem o seu DNA, desfigurada. A carteira fica sem identidade, você não entende qual foi a estratégia por detrás que você ficou correndo atrás de uma coisa que nem mesmo você sabia direito onde você queria chegar. Concorda, Marcos? É bem isso. Eu acho que uma carteira, o investidor que começa a fazer vários giros dessa forma, acho que, na verdade, nem tem uma estratégia. Ele comprou por algum motivo, sei lá, alguém falou para ele, eu estava pagando bastante ou não sei o quê, comprou, só que não tinha uma estratégia para ele. Então, quando não há uma estratégia, qualquer coisinha que pode acontecer no cenário, qualquer dúvida, qualquer questionamento, ele já quer trocar de novo porque ele acha que o dele não está legal. Então, acaba você entrando nesse ciclo vicioso de vamos ficar trocando porque o outro está melhor, porque o outro está melhor e o meu nunca está bom e você não consegue consolidar a sua carteira. E daí isso volta também naquele assunto que a gente sempre fala, de quando a gente está num cenário de queda, por exemplo, onde as quedas, onde não há uma perda de fundamento, a gente tem oportunidade de compra, a pessoa que não tem essa estratégia, quando fez uma compra, não vai conseguir aproveitar esse tipo de oportunidade e ele vai entrar sempre nesse ciclo de querer comprar o mais caro, o que está performando melhor hoje. Então, ele sempre vai comprar lá em cima e vender lá embaixo. Ele vai entrar sem saber nessa onda, sempre perdendo dinheiro, no total ele acha que está fazendo um bom negócio, mas se fizer a conta realmente de quanto dinheiro ele ganhou nessa história, ele perdeu. Então, eu acho que realmente é uma ausência de estratégia no cenário desse investidor. É isso aí. Essa desfiguração de carteira pode custar muito caro para essa pessoa, porque ele vai sempre estar incomodado. Então, ele vai estar sempre chateado com os investimentos dele. Claro que ele está buscando uma coisa que talvez seja inatingível. Ele quer uma perfeição, ele quer um fundo perfeito, ele quer um gestor perfeito, ele quer que sempre aquele fundo só cresça a renda, ele quer que aquele fundo sempre só faça movimentos que ele enxergue como positivo. Então, qualquer coisinha que aconteça é motivo para gatilhar uma venda. E aí, ele vai desfigurando, vira desfigurando e no final ele não conclui nada até ou abandonar a classe de investimentos ou realmente concluir de que aquele investimento não era para ele. Eu posso só aqui comentar uma última coisa para a gente já dar o gancho para a próxima que os investidores eles são muito reativos à renda. Então, provavelmente a renda vai ser o grande atrator ali para as pessoas que não têm uma estratégia do que eles querem comprar. Eles vão lá, compram, aproveitam um fundo que está pagando muito, só que quando não é essa estratégia, entra nesse ciclo aí de novo, de vender na baixa, comprar na alta, caiu, se desespera e vende, as pessoas têm que lembrar que apesar do fundo ter um excelente rendimento, esse excelente rendimento não vai ser muito mais que 1% não. E para você perder 1% na cotação na hora que você achou que fez um mau negócio e vendeu no prejuízo, é muito fácil. Então, você achando que está fazendo um bom negócio, comprando um fundo que está pagando muita coisa só por esse motivo e depois, quando ele começa a cair você vende, eu tenho certeza que você invalidou tudo que você ganhou ali de renda realizando prejuízo na cotação. Então, é importante lembrar que cotação, para você perder 1%, é muito fácil. E no rendimento, você precisa de um mês em um fundo que paga muito e de vários meses em um fundo que tem um rendimento um pouco menor. Então, pense bem antes de você ficar comprando por qualquer motivo, comprando por causa de rendimento e lembra que você tem que investir por fundamento. Se você ficar vendendo com prejuízo toda hora, você está invalidando todo o seu progresso. Então, você acha que está caminhando para frente e na real que você está andando de ré. Então, é legal a gente sempre lembrar dessas coisas. E aqui eu não posso deixar de pontuar a nossa prática interna dentro da carteira recomendada da Suno, que é uma revisão semestral. E quando essa revisão ocorre, nem sempre também a gente faz mudanças. E quando fazemos, fazemos muito pontualmente um ou outro fundo que sai por um motivo muito bem claro, por uma situação muito bem analisada. Enfim, então a gente entende que é importante que os investidores entendam que o gira-gira, o troca-troca das posições nem sempre vai ser favorável. Ah, Barone, mas eu sei de alguém que faz ou um gestor de um FOF faz e funciona. Há muitos parâmetros, há muitas métricas que às vezes um investidor profissional tem em mãos e que você, sentado ali no computador, no calor das emoções de ler uma coisa, se chatear com alguma coisa ou com algum movimento gestor, vai acabar invalidando umas premissas que você não foi, que você não solidificou de fato dentro da sua tomada de decisões. Mas o Marcos fez aí um esquenta do que vai ser o top 1 risco de se investir em fundos imobiliários, que é justamente você se guiar exclusivamente. Olha o que eu estou falando, todo mundo deve se investir buscando uma boa renda, tá claro. Não sou eu aqui que vou sair pregando que a gente tem que investir num fundo que não paga renda nenhuma, etc. Enfim, temos que ter boa renda. No entanto, quando você decide investir exclusivamente pela renda mais alta, você pode estar, assim, naturalmente direcionando os seus aportes, os seus recursos para fundos com mais riscos talvez do que você conheça ou deseje. Né, Marcos? Então, eu acho que a caça do dividend yield alto faz com que essa carteira fique extremamente apimentada e pode talvez gerar algum dissabor aí para o investidor no longo prazo, certo? Exato. Sem falar de eventos atípicos também, que parece que as pessoas quando olham só o rendimento não tentam olhar o porquê que existe esse rendimento, né? Às vezes foi uma multa, às vezes foi uma rescisão, às vezes foi um evento esporádico, às vezes foi uma venda, coisas atípicas, e depois volta para o normal. E muita gente se frustra, né? Esse retorno para o normal. Então, não tem problema nenhum, como você disse, não tem problema nenhum investir olhando renda, querendo renda, querendo ganhar dinheiro, porém, não pare aí. Olhe o porquê essa renda existe, de onde ela vem, se ela é sustentável, e todo aquele estudo que a gente sempre falar para você fazer, porque a gente não fala à toa. É importante, é para tudo para diluir risco, para você poder saber se você está investindo em alguma coisa sustentável. Se a gente está investindo para 20, 30, 40, ou muito mais anos, a gente quer algo sustentável, que dure esse tempo. Então, não é só olhando o rendimento que a gente vai conseguir fazer isso. É, a máxima de mais risco, mais retorno, ela é, no mínimo, boa parte dela é verdadeira. Nem sempre, às vezes você pode ter um fundo mal precificado que está com risco mais baixo e com retorno mais elevado. Tudo bem, mas partindo desse pressuposto, mais risco, mais retorno, eu gosto sempre de fazer a analogia como um prato de comida, só para a gente concluir aqui. Eu acho que uma carteira de investimentos, ela deve ser vista como um prato de comida. Onde você tem ali a carne, a proteína, o arroz, o feijão, o carboidrato ali, a massa, a verdura, o legume, tudo ali, tudo, mas o sal, a pimenta, o tempero, ele é a gosto. Então, eu acho que o sal realmente tem que ter, mas a pimenta, você já começa a pensar se você quer ou não. E mesmo que você queira, você vai colocando ali pitadas e calibrando ali conforme o seu paladar. Obviamente, há quem tolere mais pimenta, mas se você exagerar, seja lá quem for você, você não vai conseguir saborear aquele prato mais, até porque o gosto já não vai ser mais da comida, vai ser da própria pimenta. Então, acho que numa carteira de investimentos, você deve olhar por esse ângulo também. Quando você está montando uma carteira, você tem que selecionar de tal forma que fique equilibrada e esse sal e esse tempero é a gosto. Sem exageros, pode ter, não é obrigado, pode ter, mas sem muitos exageros. Eu acho que é assim que deveria ser a carteira de investimentos da grande maioria das pessoas. Certo, Marcos? Exato. Só para deixar a sua analogia só mais um pouquinho, aumentar mais um pouquinho. Mais um tempero. Mais um tempero no tempero, excesso de pimenta também pode dar problema de saúde. Então, se você botar muita pimenta na sua carteira, pode ter problema ali também, seja ele qual for, pode criar problema por excesso ali de calor, de temperatura. Exato. E assim, para concluir por um outro ângulo também, se você quiser enxergar como um time de futebol, é a mesma coisa de você ter um time só de atacantes, um time só de zagueiros, só de... Então, eu acho que você tem que equacionar ali para que você possa deixar o time bem formatado, né? E aí, aquele centroavante mesmo que joga ali na pequena área, né? Que é o fazedor de gol ali, você não vai ter três desses no time, né? Às vezes você vai ter um, às vezes um pouco mais recuado, um pouco mais adiantado. Então, assim, para qualquer ângulo que você olhar, dá para você associar com uma carteira de investimentos e você vai entender que seja lá qual for o caminho, o yield alto que representa um risco um pouco mais alto, ele deve ser dosado, tá bom? É isso. Marcos Corrêa, muitíssimo obrigado. Valeu, viu? Valeu e que agradeço. Vamos lá, mais uma vez, curtam o vídeo, deem o joinha e vejam todo o material disponível que a Suno colocou aqui para vocês. Um forte abraço, valeu!